Fala galera do YouTube do Supergames, é galera, beleza? Galera, antes de mais nada, eu quero que vocês saibam, se caso a imagem aí não tiver legal, é que eu tô gravando direto do meu celular, tá? Então, como eu tô gravando direto do meu celular, o YouTube tem um problema pra re-denerizar. Ele demora um pouquinho mais pra conseguir colocar a qualidade 720p e a HP quando eu gravo direto do meu celular, não sei porquê. Mas enfim, tô em outro lugar, o tio tá viajando, então tem que fazer aqui rapidinho pra ajudar vocês, tá? Vamos lá galera, primeiramente, esses seguintes eventos que vocês estão vendo, tá? E estão indo embora, tá? Os que estão circulando, os que estão com as coisas vermelhas aqui, ó, como vocês estão vendo aqui em cima, tá? Esses seguintes eventos estão indo embora, tá? E não sabemos o que que vai, pode substituí-los aí, tá? Então, esses seguintes eventos estão indo embora aí pra nós, tá? Mas esse não é o grande problema, galera. O grande problema é o Mad Invedita. Como assim, RD? Primeiramente, vamos falar que ele vai ganhar um equipamento único, tá? Isso vai ser legal. Um equipamento bem bom aqui, como vocês podem ver, tá? Que ele vai dar no máximo de base Strike, deve ser em 22%. E no máximo de base Blast deve ser em 22%, vai aumentar o Health aqui, o Special Move vai até 9%, até 10% aqui mais ou menos. E olha só o Slot 3, galera. O Slot 3 é o grande problema que tá dando aí com o pessoal. Algumas pessoas estão reclamando, tá vendo? Bem essa parte aqui, ó. De 5% a 10% de dano no Goku, galera. Como assim, RD? Por que que o pessoal tá reclamando? Galera, Goku Mui acaba de ser nerfado obscuramente, tá? Como assim? Vamos lá. O Goku Mui praticamente tá sendo nerfado de um jeito assim, meio que, sabe? Na manha. Não assim, o personagem não vai nerfar em sim. O Goku Mui, o Goku Papai Noel vai continuar com a mesma força que ele tem, tá? Nada vai mudar. Antes de mais nada, fica calmo nisso. O Goku Papai Noel continuará sendo forte como ele é. Porém, esse Vegeta vai ser um nerf pro Goku Papai Noel, galera. Como assim, galera? Esse Vegeta, aparentemente, vocês podem ver que o Slot 3 dele já aumenta o dano de 10% a mais no Goku Papai Noel no Strike, tá? Peraí. Isso não acabou ainda. Se liga só. Ele vai ter uma habilidade de 40% de dano infligido em Gokus. Ou seja, nos caráteres que sejam Gokus. E esse dano, galera, não pode ser cancelado, tá? Esse dano eu acho que ele já tinha em si, tá? E sem contar os outros danos aqui que ele já tem por si só, mas ele não saiu Zenkai ainda, então nós não temos como falar. Então o pessoal ficou um pouco chateado, galera. Porque esse Vegeta veio com uma única só missão, galera. Nerfar o Goku Mu, galera. Ele vai dar muito dano no Goku Mu, galera. E esse cara entra na tag Sayajin, galera. Dá pra fazer uma tag legal com ele. Com o Rei Dourado, Anjo Celestial, com o Goku Meteoro, o Goku Bruce Lee. Cara, dá pra fazer muita equipe com esse cara, tá? Até com o próprio Goku Papai Noel. Mas com esse dano infligido, mais o equipamento dano no Goku. E nós sabemos, tá? Que esse Vegeta, ele é azul, galera. Então, tipo assim, é um nerf total no Goku, tá? Papai Noel, galera. Então, tipo assim, muitas pessoas ficaram chateadas com isso, tá? Acharam que foi uma sacanagem da Bandai. Enfim, galera. Seja como for, tá? Tamo aí. Goku Mu tem um grande adversário pra frente. E nem saiu os status ainda do Vegeta, tá? Então, tipo assim, é um Vegeta pra nerfar o Goku Papai Noel, tá, galera? Isso aí eu achei também muita sacanagem, cara. Se fosse um personagem que eu gostasse, eu ia ficar bem chateado também. Eu concordo com as pessoas que ficaram chateadas. Porque, mano, Goku Papai Noel foi um dos personagens mais esperados, cara. É uma das transformações mais fortes que tem. O Toshio mandou ele vermelho, sem perda de imunidade de cor. E agora dá uma nerfada dessa com o Vegeta Zenkai, sabendo que esse Vegeta já é um monstro de dano. E pelo equipamento aqui, provavelmente ele vai ser um monstro de aguentar a pancada também. Cara, mancada, hein?